A Suformin é um pequeno vilarejo em meio ao maravilhoso cenário de Val de Saône, na França. Não chega a 1.200 habitantes e, todavia, é recordado por um santo, cura, que mudou seu destino. O seu santuário se tornou, de fato, um dos locais de peregrinação mais renomados na França e em outros lugares. Os peregrinos começaram a chegar quando João Maria Vianney ainda estava vivo. E, uma vez falecido, cerca de 100 mil pessoas por ano o visitavam. Mais tarde, em 1920, foi canonizado por Pio XI e o proclamou padroeiro de todos os párocos do mundo. Para o padre Ardi, atual pároco d'Ars, o centro da peregrinação está no encontro com o santo na Capela do Coração, onde está custodiada uma relíquia altamente simbólica. Para nós, se trata de uma relíquia muito especial, porque não é um dedo, não é um olho, mas é realmente o coração do cura d'Ars repleto de amor. O coração de um pároco repleto de amor por todos os seus paroquianos. E o nosso esforço é ter o coração que bate em sintonia com o de São João Maria Vianney, que era muito próximo ao coração de Jesus. Quando morreu, primeiramente foi sepultado e depois exumado no início do século XX. Desde então, seu corpo, que foi preservado intacto, foi exposto em um relicário, com o rosto coberto por uma máscara de cera, em um ambiente à altura do Espírito do Santo, mas que contrasta com a sobriedade e as restrições com as quais viveu por toda a vida. Como aqui, na antiga canônica, que hoje acolhe o museu. Pensa-se que esta canônica não seja muito importante. É claramente menos importante do que a igreja em si, mas é todavia um local de batalhas espirituais. Dentro desses muros aconteceram fenômenos, lutas contra o demônio, que ele chamou Beberrão, e as pessoas sentem que é um local pobre, de contemplação, mas também de lutas espirituais. Ao visitar esses locais, em 1986, João Paulo II disse, Edificar a igreja. Foi o que o cura d'Ars fez neste vilarejo. Um século depois da sua morte, foi consagrada a Igreja de Notre-Dame de la Misericorde, um edifício moderno que atravessa o subsolo do santuário e que é capaz de acolher mais de 1.500 pessoas. Hoje, estima-se que cerca de 400 mil peregrinos visitam todos os anos a cidade de Ars.